Já estamos de volta, meu amigo, é isso aí. Vejam só, o recado é o seguinte, nada de vandalismo no Vasco, Vasco e Corinthians. Por que Vasco e Corinthians, Valdir? É o jogo de sábado, meu amigo. Ah, Valdir, olha, meu amigo, é a terceira rodada do Campeonato Brasileiro aqui na Arena da Amazônia, é isso mesmo. Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos para os amazoneiros. Os ingressos são a partir de R$ 80, agora tem outros valores também. Além da bilheteria física que tem aqui na Arena Amadeu Teixeira, os torcedores também podem adquirir os ingressos nas lojas ADJI, no Manauara J... Onde? É ADJI, não é ADJI, ADJI, tá bom. No Manauara Shopping, no Amazonas Shopping, nas lojas MG Sanf, Summa Uma Shopping, Shopping Ponta Negra também? Exatamente. No Grande Circular, Shopping Ponta Negra, no Grande Circular. Através também do site www.meubilete.com.br. E tá rolando um sorteio, sabe de quê, meu amigo? Chega aqui, chega aqui. No Instagram da TV em Tempo, meu amigo. E você pode ganhar sabe o quê? Olha só o que você pode ganhar, meu amigo. A diretora tá falando que não, mas eu vou tirar essa blusa aqui que eu vou vestir ela. Ô, não, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Você pode ganhar essa blusa, meu parceiro. Olha só, minha linda, minha linda. E além dessa blusa, você pode ganhar um par de ingressos. É, pra você assistir lá, mas tu sabe qual é a arquibancada que tu vai assistir, né? Tu sabe qual é a arquibancada que tu vai lá estar torcendo. Eu não posso falar aqui no ar qual é o meu time, eu não posso, tá? Eu não posso falar aqui no ar qual é o meu time. Mas veja só, é lá no nosso Instagram. Você vai lá, você vai comentar, você vai curtir e você vai estar participando. Sabe que horas? Tá aqui na tela? Olha, já tem gente participando. O Reinaldo Gonçalves, Vânia Vilaça, Vânia Vilaça... Olha lá, Vânia já quer ganhar mesmo. E ela já compartilhou, já curtiu, já comentou várias vezes. Então, então veja só, cadê, cadê o par de ingressos? Tá aqui, o Valdir, o Valdir fala, o Valdir mostra, olha aqui. Sabe, tá? O sorteio vai ser hoje, o sorteio vai ser hoje às 17 horas, é isso, diretora? É às 17 horas? Então às 17 horas, você... Exatamente, TV e Tempo Online, ao vivo às 17 horas no Instagram, tá? Aí você ganha o par, aí você dá um pro Valdir. Meu amigo, se for ele, não precisa me dar não, deixa que eu compro o meu. Se for ela, aí tu me convida, tá? Tu me convida que eu vou. Aí, eu vou com a blusa, não posso falar que meu time... Luiz, vem cá Luiz. Tu vai querer ganhar a blusa ou o ingresso, Luiz? Olha a minha cara de felicidade. Gente, é a terceira rodada, o Vasco vai estar passando. Olha a cara que é na pele. Eu pensei que o jogo ia ser na segunda-feira, olha Valdir. Vamos lá, meu povo. Dois bandidos trocaram tiros com a polícia ontem à noite na zona oeste de Manaus. Um deles morreu e o outro foi preso, é. Uma moto roubada também foi recuperada na ação. O Valdir Adriano, que é o caçador de almas, vai contar essa história aqui pra gente no programa. Este rapaz tinha acabado de sair do serviço quando foi assaltado pela dupla no Santo Antônio, zona oeste de Manaus. Eu tava saindo do batalhão onde eu sirvo lá, no quartel. Aí eu tava esperando o Uber. Aí eles que eu esperei o Uber, eles me abordaram com muito agressivo. Os dois estavam armados, eu tava com um revólver, eu com uma pistola, acho. Não deu pra ver muito tarde, escuro. Mas aí ele chegou apontando arma na minha cara, eu pedi o celular, deu celular. Aí eles tentaram fugir, só que a rua onde eu tava, sem saída. Os criminosos estavam praticando arrastões na zona oeste. Uma vítima, que tinha acabado de ser roubada, avisou uma viatura que fazia patrulhamento na região. Os bandidos, vendo-se encurralados aqui nessa rua, pularam pelo muro desse estaleiro. Lá dentro, tentaram se esconder embaixo de uma carreta. Só que eles foram localizados depois que o celular de um deles tocou. Foi o momento em que houve a troca de tiros. Um dos assaltantes morreu depois de dar entrada neste hospital. Já o segundo, identificado como Igor Ricardo Neves Marinho, de 20 anos, foi baleado no braço e logo recebeu alta. Ele foi apresentado nesta delegacia, também na zona oeste. A motocicleta utilizada pela dupla era roubada. Foi tomada de assalto no final do mês passado. As armas apreendidas foram apresentadas na delegacia. Era uma pistola .40 e um revólver. O suspeito preso vai responder por porte ilegal de arma de fogo, roubo majorado e organização criminosa. O bandido que morreu segue sem identificação no Instituto Médico Legal. Ah, poxa vida! Como, como que isso pode acontecer com um cidadão de bem, minha gente? Como, como que ele sofreu um tiro e ele estava tranquilo, trabalhando? Era um moço trabalhador, era um moço querido pela sociedade, era um cara que fazia o bem para a cidade de Manaus. Só que não, né, minha gente? Só que não. Olha aí, ó. Isso é para você que está aí em casa, você jovem de 17 anos, você jovem de 18 anos, você jovem até de 15, 16 anos. Isso aí é para você aprender a escolher o que você quer da sua vida. Você acha que é bacana o cara chegar lá na comunidade de carrão, né, meter medo em todo mundo, acha que é bacana, né? Acho que é bacana o cara chegar lá e dizer, ó, vou ter tudo o que eu quero, dinheiro que eu quero. É isso que acontece com quem tudo que quer, com quem tem dinheiro. É isso que acontece. O camarada quis enfrentar a polícia com essa arvinha aí dele, achando que ia se sair, achando que ia se safar, achando que ele e o parceiro dele iam ficar bacana, bonito na foto. Ficaram. Ficaram bonito na foto. O amigo dele ficou bonito na foto lá no túmulo, né? E agora vai ficar bonita a foto dele com a plaquinha dele com a ocorrência. Que legal. Que filé para você, né, meu amigo? Agora acabou a graça. O camarada acabou a graça, vai ser indiciado aí, né, por várias coisas. E eu espero, eu espero que ele tenha repensado a decisão dele e que se ele sair, possa mudar de vida. Agora, se ele for preso, que ele aprenda lá dentro o que realmente é bom para a tosse, né, minha gente? Olha só, na tarde de ontem, a polícia civil prendeu um homem que tentou subornar a equipe de investigação com o intuito aí de tentar evitar, né, a sua prisão. A Gabriela Moreno está no 23º DIP e vai entrar ao vivo aqui com a gente para contar os primeiros detalhes dessa ocorrência. Eu vou aqui com ela. Bom dia, Gabi. Conta para a gente o que realmente aconteceu aí, querido. É isso mesmo, Luiz. Olha só, a polícia vai apresentar daqui a pouco o Michel de Souza, de 36 anos, por corrupção passiva. Ele foi preso aí tentando oferecer, subornar policiais com 3 mil reais. Seria dividido aí mil reais para cada investigador. A gente vai mostrar aqui, ó, todo esse material foi apreendido com ele. Isso foi durante uma operação no bairro Jorge Teixeira, aí que a polícia estava tentando inibir o crime de furtos de veículos praticados por meio do dispositivo conhecido como Chapolin. O Michel, ele foi preso. Ele estava com todo esse material. A gente vê aqui, ó, bolsa, dinheiro, relógios, óculos. Tem muito material aqui. A polícia já identificou aí pelo menos 12 vítimas desse suspeito. Ele vai ser apresentado daqui a pouco e a gente entra com mais detalhes no programa agora. Volto com você. Obrigado aí, Gabriela Moreno. Como você ouviu, daqui a pouco os detalhes, né, a matéria já ao vivo no programa agora. E mais tarde no jornal Em Tempo você vai ver tudo, 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 tudo completo. E olha só, minha gente, esse Chapolin que ela falou não é o que passa aqui na TV Em Tempo, não. Esse Chapolin é um dispositivo que quando o motorista aciona lá o alarme do carro, quando ele é apertado ao mesmo tempo ou logo em seguida, né, de imediato, ele destrava a porta do carro, né, do dono do veículo. Aí o camarada, o que é que ele faz? Aperta o Chapolin, viu que está destravado a porta e rouba tudo isso. Esses detalhes você vai ver já já no programa agora. Valdir, vem pra cá, meu amigo. Vem pra cá, meu amigo. Acho que parece que tem, olha o Valdir aqui de óculos, que ele estava lendo aqui as mensagens. Chegaram uma denúncia, acabou de chegar aqui pra mim. Chegou a denúncia. Valdir, olha o Valdir aqui, cobrança. Só cobrança. É, só cobrança. Valdir, é contigo, meu amigo. Olha, viga só, antes de eu chamar a próxima matéria, eu tenho que ler isso aqui. Dizem que o tal do mosquito é que era pra ter morrido lá na Praça 14, segundo as informações, segundo a denúncia que está chegando aqui. E a briga lá pelo comando é entre os traficantes, Marcelinho e o Mano Caio. Então, a Praça 14 é da área do CPA Sul, tá? CPA Sul, onde o comandante da CPA Sul é o Coronel Benevides. E o comandante da SECOM, décima vigésima quarta SECOM, é o Coronel Terto. Então, em nome aí de todos esses vocês, quero agradecer também ao Capitão Dimas, o subcomandante, quero dizer o seguinte. Vamos prender esses vagabundos aí que estão comandando ali o tráfico na Praça 14, senhores, tá? Agradeço aí a participação de vocês por nos receber a nossa equipe ontem, lá tarde. Mas precisamos prender esses traficantes aí, esses bandidos que andam socando o terror aí na Praça 14. Como estão na Praça 14? Getúlio Vargas, no centro, no próprio centro. Então, vamos botar atrás das grades, vagabundo aí. Nós sabemos que a Polícia Militar faz a parte dela, que é ostensiva, mas também a Polícia Civil tem que fazer a parte dela, que é investigar e esses animais aí colocar atrás das grades. Um trio é preso com drogas na vila, na vila Novo Remanso, tem mais dois traficantes que são colocados atrás das grades. No município, de onde é o município? Mas do município. Não, Novo Remanso é vila, é Itacoatiara. Ah, tá, agora sim. Coloca aqui na tela. Bom dia, Valdir, bom dia, Luiz. A Polícia Militar do Amazonas, através do 2º BPM no comando do Tenente Coronel Beckmann, prendeu três pessoas por tráfico de drogas na vila de Novo Remanso, aqui no município de Itacoatiara. Jefferson Pereira de Souto, de 18 anos, Reginaldo Santos de Lima, de 39 anos e Oriane Gomes de Leão, de 28. Os três foram presos com denúncia anônima via celular, informando que na rua Carabal, no bairro Novo Invasão, na vila de Novo Remanso, havia uma movimentação de pessoas em uma residência, no qual estavam comercializando produtos ilícitos e entorpecentes. A Polícia Militar prendeu também, aqui na sede do município de Itacoatiara, por tráfico de drogas, Rick Jonathan Dacos. Rick foi preso com a droga conhecida por Ox, uma balança de precisão em mais R$ 1.500. Rick, conhecido pela alcúnia de boca de cobra, estaria comercializando entorpecentes na rua Abdoma Média, bairro de Santo Antônio. E a Polícia Militar prendeu ainda no dia de ontem, às 17 horas, Rosivaldo Camilo dos Santos, de 20 anos. O mesmo foi preso com meio quilo de maconha. Essas foram as notícias policiais aqui do município de Itacoatiara, eu volto para o estúdio. Obrigado, William. Olha aí, a Polícia Militar tocou o terror em cima dos vagabundos lá em Itacoatiara. Itacoatiara e na região lá que eu já acabei de falar aqui, que é o Novo Remanso. Então continuamos assim, meus amigos. Tem comercial agora, minha diretora? Então não saia daí, tá? Não saia daí. Só um minutinho. Se tiver que tomar água, meu amigo, vá correndo, não tropece, tá? Voltamos já, já. Polícia! Fora a cabeça! Polícia! Fora a cabeça! Polícia! 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 Polícia!